Raul, me explica um pouquinho como você trabalha a audiência da sua conta, o investidor sardinha, e de que forma você gera valor para esse público compartilhando o seu conhecimento. Cara, a primeira coisa que eu acredito é que assim, quando as pessoas vão falar para os inscritos e tal, e a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com, ah, influenciador de tal, não gosto dessa palavra, a pessoa muda de cara na hora que ela vai fazer um story, ela vai ali e faz uma aparência, uma postura que é tão mecânica e tão falsa, que aquilo não é um ser humano. A primeira coisa que eu me propus a fazer foi mostrar defeitos. Eu bebo, eu fumo às vezes, eu gosto, e eu vou lá e eu mostro o que eu bebo, o que eu fumo. Eu fico bêbado e faço stories bêbado, eu converso com a audiência, eu fazia live bêbado. E aí eu converso com as pessoas e mostro, olha, todo ser humano que você admira por trás disso, né, tem uma pessoa de verdade, aí eu falo que gente de verdade cria conteúdo de verdade. E por que você transmite verdade para as pessoas, por que você mostra a sua vulnerabilidade e tal, acho que a gente produz uma comunidade que é mais engajada e que a gente divide os mesmos interesses de verdade. Porque tem muita gente que ela vê aquela figura, que ela conhece, que ela ama essa pessoa, se ela conhecesse de verdade, ela não passaria 15 minutos perto dessa pessoa, porque não tem nada a ver com aquilo que ela tá vendo ali. Então, assim, é isso que eu tento não fazer. Então, eu não imagino aquilo como uma audiência que precisa ser cativada. Ai, me entretenha. Eu não acredito nisso, eu falo o que eu penso. Se te entreteve, beleza. Se me entreteve, cara, hoje não deu. Fazer o que? Amanhã a gente tenta de novo. Eu penso como meus amigos também. Nem sempre você chega lá, ah, eu tô fazendo faculdade. Você chega na faculdade, eu tô de, ah, eu sou o Ivan, animadaço. Ah, tem dia que, porra, foda-se, cara, eu não tô afim de trocar ideia com você hoje. Não, eu tô quieto aqui, me deixa aqui. E eu trato a minha audiência do mesmo jeito. Tem dia que eu não tô afim, falo, pô, até aqui pra mim dá, até aqui pra mim não dá. Aqui eu não quero dividir essa intimidade com você ainda. Então, aos poucos eu vou pegando ali. Então, é isso, eu trato as pessoas como pessoas. Eu acho que é isso. E o que você nota na sua audiência que é a maior dor que eles vivem hoje relacionada a lidar com dinheiro? Eu acho que quando o cara chega no meu conteúdo, normalmente, ele já não tem mais a dor com o ganhar o dinheiro dele. Ele tem uma dor já com como gastar isso da maneira certa. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande, muito grande mesmo, de conciliar os conselhos de gurus de finanças, que é tipo assim, economize, sei lá o quê, cada coisa. Aplique na bolsa, aplique nisso, entenda aquilo. Faça desse jeito, faça daquele jeito, leia 30 livros, acorde às 5 da manhã. E vai tendo cada vez mais um conjunto de regras que as pessoas precisam seguir. E daí ela chega no meu perfil, normalmente, porque eu tô falando exatamente o contrário disso. Eu falo, gente, dormir é importantíssimo, acorde tarde, né? Beba, fuma um charuto e vou lá e mostro aquilo. E eu falo, eu odeio fazer exercício físico e todo dia eu dou o dedo pra academia, mas eu vou todo dia. Porque a gente não é criança. Então, eu vou lidando com as pessoas de forma realista. Eu acho que é isso que elas estão, a dor que elas têm é como que eu construo um patrimônio enquanto eu vivo. E eu consigo conciliar muito bem essas duas coisas. Eu consigo viver ao mesmo passo que eu ganho muito dinheiro, que eu vou ficar cada vez mais rico. E é possível.